Hello, 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 amores! Bem-vindos de volta ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Melissa Ann, dona do canal Vida nos Estados Unidos com a Melissa Ann. Se você ainda não está inscrito, ativa aqui, ó, suas notificações pra receber os alertas e se inscreve no canal as well, pra você poder estar vendo todas as novidades e ajudando o meu trabalho a crescer. Gente, quero ser bem honesta, eu trago verdades nesse canal. Se você não gosta da minha opinião, me fala se você não gosta da minha opinião, que eu vou adorar debater pra gente chegar num ponto. Sou uma capricorniana com opiniões fortíssimas e, ao contrário da maioria dos brasileiros nos Estados Unidos, não importa a sua forma migratória, eu trago verdades pra você suceder. Eu venho hoje nesse vídeo de falar o que você não pode esquecer, o que você precisa pra migrar pros Estados Unidos. Não vê isso aqui como um checklist, não mora nos Estados Unidos sem ver isso. E se você já mora aqui e você não fez nada disso, agora é a sua oportunidade. Vamos resolver seus problemas? Diquinhas muito fáceis. Gente, a primeira dica... Ah, meu co-host Kilo, pra quem não conhece ele ainda, assiste o nosso vídeo de introdução do canal, que eu apresento o meu baby lá. Gente, uma dica indispensável. Parece muito idiota, parece assim, muito fácil, muito amadora, mas me ajudou muito na parte de voltar pros Estados Unidos. E todo mundo que me pergunta dicas é a primeira que eu indico. Então, se você tá assistindo esse vídeo e eu já te der essa dica, escreve aqui no comentário pra todo mundo ver que eu trago realidades. A dica é, entre em todos os grupos de Facebook possíveis nos Estados Unidos. Eu sou parte agora. Posso olhar aqui pra vocês. Mas, brasileiros em Orlando, brasileiros em Virginia, brasileiros do DMB Area, que é DC, Maryland e Virginia. Brasileiros em New Jersey, brasileiros em Nova York, brasileiros em Tampa, brasileiros em Charlotte, brasileiros em Chicago, brasileiros em North Carolina, SOS brasileiros. Acho que eu não preciso de ler mais, né? Eu sou somente... Isso aqui é... Todos os grupos que eu faço parte. Você sabe por que que eu olho em todos esses grupos? Eu praticamente não preciso dessas informações, mas se eu quero te ajudar a mudar pros Estados Unidos, eu preciso de ser ameaçada com você. Nesses grupos, a maioria das pessoas estão pra cagar na sua vida. Literalmente, pra te fazer sentir um lixo, pra falar, olha, você nunca vai morar nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, esses grupos estão ali pra falar, tem um quarto pra alugar, 700 dólares. Tem um apartamento pra ser tomado um lease, 1.200 dólares. Ajuda você a tirar a carteira de motorista, 5 mil dólares. Financia o carro para brasileiros sem documentos. Me chame aqui. Vendo casas para brasileiros sem documentos. Vamos investir agora? Agora, você já começou a trabalhar em casa? São esses títulosinhos bobos, mas te dão uma ideia tão legal do lugar que você tá mudando. E assim você pode acabar selecionando o estado e a cidade que você quer morar com uma facilidade melhor, porque você tem uma ideia do que que tá acontecendo. Muita gente, eu gosto desses grupos, porque eu sei onde a galera tá desempregada. Quando eu vim pra cá, eu queria muito ir pra Georgia. Era uma vontade muito grande que eu tinha. E naquele tempo, eu vim com o meu namorado da época, e eu trouxe ele, e não tinha oportunidade de emprego pra ele na Georgia. Nenhuma. Zero, zero, zero. Inclusive, nós cogitamos a sair da Virginia naquele tempo por causa das oportunidades de emprego pra ele. Eu tinha oportunidade de emprego em qualquer lugar, porque eu estava aceitando qualquer tipo de trabalho. Eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha trajetória aqui também. Mas, se você não acha que entrar nos grupos dos brasileiros e não sei o que, é importante. Não tô falando pra você entrar e perguntar, gente, como é que tá a vida aí? Porque a maioria das pessoas vão tá cagando em você, realmente. Eu falo cagando sem querer falar cagando, mas eles vão tá tentando te deixar pra baixo e não te trazer pros Estados Unidos. Eles não te desejam bem. Mas naquele grupo, você tem uma ideia do que que tá acontecendo na cidade. Uma ideia do que que tem pra vender, do que que tá em falta. Tem gente que quer comprar muitas coisas do Brasil. Se você tá pensando em trazer pra revender, o grupo pode te abrir ideias e ideias e ideias. Tá pensando em abrir um business? Tem aqui. Gente que tá precisando de um helper, gente que tá oferecendo emprego. Você pode estar se conectando com pessoas aqui. E existem muitas pessoas legais. Eu tô nesses grupos, eu respondo a galera com ação aberta. Adoro. Quando eu tenho conhecimento da resposta, obviamente, eu vou e escrevo com fé. Inclusive, vou e caro em todas as outras pessoas. Falo, para de ser negativo, tá tentando estragar oportunidade alheia. Gente, não deixa de vir por medo, tá? Vem com a cara e com a coragem. Eu sempre falo isso pra vocês. Segunda dica importantíssima é, se você está vindo com crianças, por favor, pesquisa a área que você deseja morar. Pra você olhar o grade das escolas. O grade das escolas é basicamente as notas. As escolas que são dadas de 0 a 10. Áreas melhores, 10. Áreas piores, 2, 3. Costuma ser a média escolar. Às vezes, o que você consegue pegar... Digamos que você venha com a ideia. Eu quero morar numa casa. Todo mundo, né? Quero morar numa casa. Uma townhousezinha. Pode ser com o que a gente chama de casa conjunta no Brasil, eu acho. Casa gemada. Casinha gemada, que tem a parede dividindo. Mas eu quero viver no sonho americano. Quero ter uma casa com 3 quartos, 3 banheiros, eu quero um quintal. Todo mundo vem com essa ideia. Às vezes, dependendo do estado que você vá, essa pode não ser muito sua realidade no início. Mas você vem com essa ideia de casa. Você sabe que você pode pagar 800 dólares por mês, digamos assim. Você que está olhando esses 800 dólares por mês, você consegue uma casa morar... Eu vou dizer em Manaças, Virgínia, onde eu moro. Pelos 800 dólares. Não acontece nunca, mas ok. E a escola é nota 2. E você poderia estar morando num apartamento de 3 quartos, num bairro muito melhor, numa cidade muito melhor próxima de você, que a escola é número 8. Então, veja as suas prioridades, pesquisa. Onde você pode ver isso é no zelo.com. Você arrasta um pouquinho e você consegue ver isso tudinho das escolas. Tem todas as notas, o que fazer no neighborhood, tudo. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Aqui, eu coloquei geral Virgínia. Pode ser qualquer condomínio, vamos escolher esse aqui. Que vai estar mostrando as fotos, né? Tudo normal. Igual, acho que a luta por temporada no Brasil, eu costumo ser assim. O zelo, eu não sei se tem... Quando você arrasta aqui pra baixo, eles vão estar falando tudo que eles possuem, né? A polícia 24 horas, ou se aceita patch. Esse aqui, o valor mensal, tá em Nova Acordina, que é uma cidade terrível, crime correndo solto, muito cheio de gangue, inclusive é uma de meus pais que conheceram. E aqui, aqui embaixo, bem aqui embaixo, tá falando a nota das escolas. Aí fala, né? Elementary, middle, and high school. Espero que vocês estejam vendo. 2, 4 e 2. Significa que às vezes você tá pagando um pouquinho mais barato pra esse condomínio, mas as escolas são muito ruins. Então, o que a gente chama de ghetto. Seus filhos tão indo pra escola, não com as piores crianças do mundo, porque ninguém tem culpa de nascer com uma vida financeira pior, claro que não, mas com a educação muito baixa. Então, focar na escola é importante. Outro ponto super importante quando você tá vindo pros Estados Unidos. Eu desacredito que as pessoas precisam vir com 15 mil reais certinho pra poder morar lá, que são 5 mil dólares, dá pra me manter, né, né, né. Se você tá nessa condição, venha. Mais dinheiro, melhor pra você. Mas se você não tem, não deixa estragar seu sonho. Porque isso é irreal. Eu vim pros Estados Unidos com 100 dólares no bolso. Os pais do meu namorado, que foram imigrantes na época, sem um papel na vida, vieram com 8 dólares no bolso. Dormiram na casa dos outros, de favor. Trabalharam. Todo mundo luta. Meu pai veio por intercâmbio, apesar de ser um cidadão americano, mas morava no Brasil. A minha mãe veio pra ficar na casa do meu pai. Todo mundo vem de um jeito. Se você não conhece ninguém aqui, digamos, Melissa, eu não conheço ninguém. Eu não sei pra onde ir. Eu não sei o que fazer. Planeja. Faz um quadro do sonho. A gente chama de um dream board, né. Escreve tudo o que você quer. Eu planejo ir pros Estados Unidos. Agora vamos começar aquela pesquisa. Quais são as cidades? Tenta escolher pelo menos três que você poderia ir. Você precisou do mercado de emprego? Você entrou no grupo do Facebook? Gente, eu sou muita louca do Facebook mesmo. Você entrou no grupo do Facebook dessa cidade? O que você viu? Você tem pergunta daquela cidade? Antes de mudar, me pergunta. Eu não vou importar antes de responder. Não sou profissional, não sou estudada pra isso. Mas como eu te disse, eu cheio de opiniões, né. E assim, eu sei o que tá acontecendo na minha área. Eu consigo ver o que tá acontecendo nas outras áreas. Eu posso te contar o meu insight sobre isso. Me manda uma DM no Instagram. Ou me deixa aqui nos comentários que eu vou te dar uma opinião sobre a cidade que você tá indo. Mas a minha experiência é diferente da sua. Não deixe ninguém interferir nisso. Então, a terceira dica é comece o seu boardroom pra gente planejar um pouquinho. Eu não espero que você tenha dinheiro pra vir, mas planejamento é importante. A quarta dica vai parecer um pouquinho ultrapassada que todo mundo já te deu essa dica. Pesquise bem a sua área. Eu falei isso praticamente em todas as dicas. Você não quer chegar num lugar? Totalmente de surpresa. Se você tá vindo sem dinheiro, traga dinheiro suficiente pra poder pegar um hotel, digamos, por dois meses. Às vezes você vai morar naquele hotel por dois meses. Pesquise se você vai poder tirar carteira de motorista na área. Você não vai precisar de precisar muito, porque se você já está inscrito no meu canal, você vai estar recebendo notificações. Se você tem um sininho e você tá inscrito no meu canal, você vai estar vendo quando eu postar vídeos novos, que eu vou estar postando pra vocês os estados que dão carteira de motorista, os estados mais fáceis de se legalizar, a forma de se legalizar. Então, eu vou estar dando essas dicas aqui também. Só ficar aqui ligadinho no canal. Mas se você tá pesquisando por fora, é muito importante você saber as suas oportunidades no lugar. Então, pesquise bem, mas pesquise muito a sua área. Tá bom? Conhecimento nunca é demais, não vai te atrapalhar em nada. E, às vezes, você vem a passeio primeiro, antes de vir por good. E se você não tem dinheiro pra fazer um passeio, depois vier de cara e coração, só vem, só se planeja pelos primeiros dois meses pra você não passar fome. Aqui é a famosa terra, você já escutou essa frase, eu tenho certeza. A terra que o filho chora e o pai não vê. Gente, é real. Eu, com família aqui, já passei dificuldade, que eu guardei só pra mim. Porque eu sempre achei assim, eu sou independente. Não preciso de homem, não preciso de pai e mãe pra me defender. Eu sempre fui dessas. Apesar que eu preciso muito deles, claro. Mas eu venci muitas batalhas, sozinha. Trabalhei muito duro e sem me planejar tanto. Mas eu tinha uma estrutura pra onde chegar. Eu tinha a casa do meu pai, eu tinha cidadania, eu tive outros pontos que me ajudaram. Mas você tem que usar as suas oportunidades. Então, vê os seus pontos, pesquisa o seu mercado, pesquisa o que você quer fazer aqui. Quinto ponto é a língua. Eu não tô te falando que pra você mudar pros Estados Unidos, você precisa te falar inglês. Mas ajuda, ajuda, né gente? Fazer um curso de inglês, se você tem condição, invista nisso. Vai ser muito legal, vai te abrir outras portas. Igual eu falei, conhecimento nunca é demais. Oportunidades, tá aqui ó. Eu tenho 10 opções de emprego. Eu posso ser caixa, eu posso ser garçonete. Eu posso limpar casa, eu posso limpar empresas. Eu posso trabalhar com uma empresa americana, eu posso trabalhar com uma empresa mexicana, portuguesa. Eu posso ser pintora. Eu já fiz de tudo. Oportunidades vieram com o meu saber da língua. Outras oportunidades foram perdidas. Eu aprendi espanhol. Porque a minha primeira oportunidade foi trabalhar com um garçonete num restaurante mexicano. E a minha cara, pra vocês, eu sou branca no Brasil. Aqui, hispana. É lapada pra escutar que eu sou hispana. E eu chegava no restaurante e eu comecei a perceber que era uma estratégia. Eu ganhava muito mais teto, que é a gorjeta, se eu tentasse falar espanhol. Então eu já tenho aquele todo, aquele jeitinho flirty que a gente fala todo. Ai, agradável, boazinha. E eu comecei com o hola, com como é que está. Quando eu vi o que me abriu muitas oportunidades naquele trabalho, fui aprendendo espanhol. Se você não tem conhecimento de qualquer outra língua, faça bom proveito. E se você não tem condição de pagar um curso de inglês, não desiste. Netflix tá aí, ó, R$19,90 por mês. Até quando eu saio daí era R$17,90, alguma coisa. Assiste filme só em inglês. Vai pesquisar vídeo no YouTube. Gente, o que tem de professor aqui no YouTube? Pelo amor de Deus. Tem professores de inglês cobrando aulas baratíssimas. Tem sites, aplicativos. Tenta investir um pouquinho na língua. Você não é obrigado a saber. Às vezes você é mais velha. Você tá vindo pros Estados Unidos com uma oportunidadezinha que uma filha te deu. Você não fala a língua. Você não pretende aprender a língua. Tenta ir pra uma cidade que você não vai precisar tanto da língua pra suas oportunidades serem as mesmas das minhas. Eu só te desejo o melhor aqui. Gente, é isso. As 5 dicas do que se fazia antes de migrar pros Estados Unidos. Eu venho com esses vídeos querendo que vocês sucedam o máximo possível neste país. Esse é um país de oportunidades. Eu não acredito em quem mora nos Estados Unidos e fala que tá uma merda pra imigrante. Que tá uma bosta. Se você tem força de vontade, você consegue. Esse é o país pra você. Eu sei que às vezes o Brasil não te deu todas as oportunidades ou Portugal. Porque tem muita gente até me contatando de Portugal. Quero colocar isso aqui. Mas às vezes você não tem essa oportunidade de estar de fora. Mas você tem essa oportunidade aqui. Se você está vindo com o intuito de trabalhar e crescer na vida. Este é o seu país. E eu estou aqui 100%. Não como alguém atrás da tela. Mas pra te ajudar com qualquer pergunta que você tiver. E se eu tiver conhecimento disso. Se eu não tiver, eu vou correr atrás. Mas se eu tiver, eu vou estar respondendo de coração aberto. Eu venho aqui pra te trazer, apresentar os medos. E fazer a sua trajetória ser a mais simples possível. Eu não quero que você passe por coisas que eu passei. Eu quero que você suceda. Um beijo. Muito obrigada por assistir meu vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar seu like. Eu e meu team vamos agradecer demais. E deixe seus comentários. Me deixa saber se você gostou. Se você discorda de alguns pontos. Eu vou adorar a gente debater um pouquinho disso também. E é isso por hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Bye bye.